Gente, olha, durante o final de semana foi registrado aí um esfaqueamento na cidade de Jaicós, lá no sul do Piauí. Logo após o ocorrido, a polícia entrou em ação para encontrar os suspeitos do crime. O Tony Silva tem detalhes. Uma guarnição da 3ª Companhia do 20º Batalhão na cidade de Jaicós, extremo sul do estado do Piauí, realizava diligências pelas ruas da cidade, quando recebeu um chamamento de que em um determinado momento estaria acontecendo uma briga. A guarnição fez o deslocamento e chegando lá se deparou com um homem que estava agonizando com pelo menos cinco perfurações por arma branca. O agressor havia evadido-se do local. O SAMU foi acionado para prestar o socorro e os policiais saíram em diligências. Logo mais à frente, as margens da rodovia BR-407 encontraram o acusado e a arma do crime. A guarnição acionou a SAMU para socorrer a vítima e iniciou as diligências a fim de localizar o suspeito. Depois de algumas informações e muitas buscas, a guarnição avistou o suspeito, o nacional de iniciais FDCS, correndo em direção ao Matagal. Imediatamente, a guarnição desembarcou da viatura e adentrou no mato, fazendo um cerco e encontrando o suspeito com seu filho. A visualizar a situação, os policiais deram voz de prisão ao nacional, sendo obedecido sem resistência. Os policiais conseguiram apurar que a briga teria sido por motivo de ciúmes, mas somente as investigações irão determinar o que de fato teria provocado esta briga. Música Música